Vamos lá então, vamos achar o que o pessoal do Omelete Omelete achou sobre a série do Pinguim Eu ainda não assisti, assisti só o primeiro episódio Mas quero saber o que as pessoas estão falando aí Sobre esse final da série É bom mesmo, é só hype, vamos ver E aí, a série do Pinguim foi boa ou não? É ou não é? Testou ou não? É ou não é? Batman ou não? Eu não tenho Vamos fazer agora as nossas considerações finais nesse veredito Sobre a primeira e talvez única temporada de Oscob Como o grande comandante do submundo de Gotham, Marcelo Forlani Pois é, não só o grande, mas agora o cara, né? O cara é o único, né? Ele é o rei da noite de Gotham Inclusive, se tiver spoiler aqui, não me responsabilizo É um veredito, provavelmente vai ter spoilers Então, entre por sua própria conta e risco Aqui em Jundiaí tinha uma baladinha de baile funk Que tava cheio de menor Tipo, não menor Tipo, menor Menor de 18 anos Nunca fui Prometo que nunca fui Mas, é... Será que existe o rei da noite aqui em Jundiaí? Peraí Eu vou precisar ver isso agora Rei da noite Jundiaí Existe, pô! Ah, rei da noite Até breve Será que voltou? Ah, tá aí, ó Rei da noite ainda existe Então, é uma boatezinha Agora virou de sertanejo, pô Nas antigas era de funk Espero que eles não tenham Eu falei um negócio aqui Espero que não complementa eles Mas, antigamente Pelo que eu ouvi falar Supostamente Tinha muitos menores Que entravam no baile funk Eu acho que não era festa de menor, não Olha Pode fazer publicidade pro rei da noite Mas, seguindo Chega Poco Vamos lá Não, rei da noite Sei lá Ele é Ele é o... Tinha... Ah, é o... Tinha o programa da... Do MONFM Rei da noite Pra divulgar Meu Deus, começou a velho Porque, não Rei da noite é outro Mas... Enfim, vamos lá A gente começa a série Tentando voltar, né Oito semanas atrás aqui Flashback A gente começa com o Oz Totalmente fudido Lá no clube dele Tipo Destruído Gente, vocês me perdoam Mas eu vou botar o... Dar uma acelerada aqui Que eu tô... Quero terminar essa live logo Tudo inteiro destruído Chega o Falcone e filho Fá assim Ah, que bosta que é isso aqui Não sei o que Mas temos um plano E... Leva uma Acabou Essa cena é muito boa Essa cena eu achei muito boa A galera tá comparando muito com Sopranos, né Vi muito de Sopranos, assim Mas eu gostei muito do descontrole ali Do personagem Muito bom Várias, né É, enfim Perde o anel Perde o dedo Perde o anel Perde a dignidade E perde a vida E a vida Exatamente E aí, bicho É você pegar esse pinguim Desse início Que com esse efeito borboleta Ele terminou onde terminou, sabe Era o que a série tava prometendo, né Que o pinguim terminaria, né Que a gente veria a ascensão dele No submundo de Gotham Mas que ascensão, hein Porque... Porque ele não era nada, né A gente assistiu The Batman A gente falou, caralho Tipo, esse pinguim, beleza Tá legal pra caralho O Colin Farrell é foda A caracterização tá legal Tá diferente, mas Fraco, né É, ele era só um capanga Esse cara aqui, mano Tipo, esse cara não dá medo a ninguém Sim Agora o jogo virou, né Porra, o Colin Farrell Ele entregou assim Um pinguim que ele te dá medo Um pinguim imprevisível E um pinguim maluco Filha da puta Um pinguim filha da puta Maluco filha da puta É, a morte do Falcone já mostra isso, né Tipo, ele não tá nem aí pra ninguém É, é Tipo, o cara pegou E espirrou na frente dele ali Levou tiro Foi, foi na base Pô, é isso Tipo, isso que eu gostei Do que eu vi também É... Dessa temporada, assim Porque não só ele é imprevisível E ele não tá ligando pra ninguém Mas ele é extremamente ligado A ressentimento, assim Que lembra muito o Tony Soprano Que é muito esse Esse perfil psicológico Muito complexo De um narcisista mesmo Que ele não pode ser contrariado Que ele não pode ser desagradado Que ele usa a violência Como simplesmente Uma retribuição Gratuita A base do improviso também, né Que mostrava como ele era imprevisível Imprevisível? É, total E acho que isso também respinga Em uma coisa dos ilões do Batman Que acho legal a gente trazer agora no Veredito Que a gente não trouxe Até na análise do episódio 8 Mas já está aqui no canal Domelete pra você assistir Que é o seguinte Teoricamente O Pinguim Ele era o único vilão são do Batman Ele era o único vilão Que tinha algum tipo de consciência Do que estava fazendo E que necessariamente não tinha Nenhum tipo de doença mental Esse Pinguim não Esse Pinguim tem Psicopata Ele é, velho Ele é Ele é completamente psicopata Ele possui complexo de édipo Ele tem todo o combo Que vai permitir que um dia O Batman, se Deus quiser Jogue esse filho da puta no Batman A Arkham que aliás De onde sai É só ter Falcone Ela chega Gigante Não, não, ela é Falcone ainda Naquele momento ela é Falcone Ela é Falcone Ela tá ali falando É só daquilo Ela tá incrível, velho Ela tá muito boa Ela tá muito boa No primeiro episódio Você já vê que ela é uma lunática Nem parece assim Que Que ela saiu de How I Met Your Mother Sabe? Tipo, é muito impressionante Aí ela vira gigante Porra Mas ela pega Ela aparece ali Tipo, indo atrás do irmão Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Meu irmão Aparece no porta-malas no carro Ela começa toda a vendeta Não só atrás Do pinguim Que matou o irmão Mas também Do pai Do pai dela Que tinha mandado ela Pro Arkham Enquadrou ela como a Hangman Uma serial killer Que tinha matado um monte de mulheres Coisas que era ele que fazia Ele era o responsável E depois Ela é jogada no Arkham Onde ela conhece o terapeuta dela Que ajuda ela a salvar E ali também ela conhece A droga A plantinha lá O cogumelinho Te dá o bliss Que é uma droga nova Que ela e o irmão Tavam planejando Soltar em Gotham Quando ela saísse Pra justamente trazer uma coisa nova Uma droga completamente diferente E deixava a galera animada Dava um otimismo Dava uma felicidade Pra uma população de Gotham Que tinha perdido tudo Nos eventos de The Batman Que a gente tem que trazer aqui novamente Porque é o que deixa a Gotham Na miséria que tá ali Muitos bairros periféricos Foram afetados pelos eventos de The Batman Quando rompe a represa Que o Charada explode tudo Com os terroristas dele E na sequência Vários bairros estão realmente No ruim, sem luz Parecendo São Paulo Várias pessoas perderam famílias Perderam famílias E aí a gente conhece O Vic Que é um personagem Excelente, fofo E que não teve um fim Que a gente, por mais que a gente Tivesse falado isso o tempo todo Mas não foi legal de ver É, ele era um fruto Daquele momento Que a Gotham tava passando Ele, quando ele conhece O Pinguim Ele tá ali porque Ele tá precisando de alguma coisa Tá querendo roubar alguma coisa E ele vai tentar Tá tentando roubar A calota do carro do Pinguim É pego E acaba virando O capitanga principal dele É o braço direito dele Até que ele vira Presunto Nada Até que ele vira A camisa de saudade Porque eu acho que O crescimento do Vic na série Isso foi um ponto forte Muito legal A gente sempre fala do Pinguim Do Colin Farrell Da atuação dele Mas o Renzo Feliz Ele trouxe uma vulnerabilidade Pro Vic Que a gente via Devido a gagueira Devido a insegurança dele Claro, né? O personagem perdeu tudo Nesse rolê da represa de Gotham Mas aí você vê depois Quando ele tá crescendo No mundo do crime Quando ele tá sendo O homem de confiança Do Ozkov Você vê também Os olhos do personagem Mudarem um pouco, né? O Renzo Feliz Ele coloca uma confiança Nos olhos do Vic Na fala do Vic Em como ele toma as decisões Ele vai atrás da máfia Pra poder salvar o Oz Várias vezes, né? Várias vezes, várias vezes Ele também tem aquele plano No final do episódio Do hangar lá Lá do hangar Então o personagem cresceu Muito a ponto de Enfim, querer ser família do Oz E o Oz com família Não trabalhamos com família O caso de família do Ozkov Deve ser complicado pra caramba Agora um ponto baixo Que eu queria trazer da série Mas não é necessariamente Um ponto baixo Que é coisa de história Mas foi algo que incomodou A gente comentou sobre isso Na análise também Que é terem botado a culpa Do hangman no Falcone Botam a culpa Botam não, né? Ele é o culpado, na verdade Pelos assassinatos das mulheres E isso pra mim foi tipo Pô, botou a culpa no morto, sabe? Não moveu tanto a história Nesse sentido Mas fortaleceu o personagem da Sofia Que era o propósito dela De se dissociar do nome Falcone E ela virar algo diferente Ela virar algo novo E aí vem um ponto forte Vindo desse ponto fraco Que é o fato de trazerem A Sofia Falcone barra de Gunther Numa vibe muito parecida Com a Sofia dos quadrinhos Porque antes ela tava Como você falou até nas análises A gente falou um pouco disso Ela tava quietinha Diminuidinha ali na dela Usando roupa chique Não sei o que lá, meu irmão Ela dá a surtada lá Quando sabe do negócio da mãe E ela vira a Sofia dos quadrinhos No cabelo, na roupa No jeito de agir Na atitude, né? Principalmente Total Então ela vira aquela personagem Que a gente esperava que ela virasse Sim, eu entendo Eu entendo Essa pira de conteúdo nerd De ficar olhando pra adaptação E falar assim Ah, não é o mesmo dos quadrinhos Nossa Ele ainda vai chegar Naquele estágio dos quadrinhos E tudo mais Como se fosse tudo O objetivo final Fosse esse status aí do quadrinho Eu entendo Tanto que é um material base Assim, né? Mas me incomoda um pouco Porque eu acho que Essa diferença já vem Da dificuldade de uma adaptação Então os personagens Vão ter características diferentes Vai ter uma jornada diferente Vai ter riscos diferentes Sei lá Eu me divirto muito mais Em como a adaptação Vai adaptar aquele personagem Pra uma realidade nova Do que ficar esperando Esse personagem adaptado Chegar no status que eu conheço Do quadrinho Ou da imagem que a gente tem Sabe? E precisamos realmente Pegar nesse exemplo aí Da Sofie Falcone No cara No primeiro episódio Ela já tá maluca Ela já tá Meu Deus Eu fiquei com medo Dela vir matar Eu e minha família Se de verdade É um negócio sério Eu acho que ela já entrega Pra caramba Desde o primeiro momento Desde o primeiro momento Mas enfim São opiniões Ela não era o Hangman Mas tá tudo bem Sim, sim Mas é muito louca Justamente esse momento Na partir do episódio 4 Que é o que tem O flashback dela Que a gente vai descobrir Tudo que aconteceu com ela Lá no Arkham A gente vê como a personagem Realmente cresce E vira uma personagem Super importante Próximo daquilo que a gente viu Nos quadrinhos Que ela vem aí Do Long Halloween O Long Dia das Bruxas E o Dark Victory Que é o Vitória Sombia Então são os dois As duas HQs Que são escritas Pelo Jack Lloyd E desenhadas pelo Tim Sale Que são maravilhosas Se você não assistiu Não leu ainda Esses quadrinhos Que cada vai atrás Tem inclusive uma Uma edição que junta As duas Pra você ler de uma vez A história é boa pra caralho Dali que vem toda essa ideia De máfia Dos Falcone E tudo mais Tá muito bem escrita Pelo Jack Lloyd Que é uma base Do The Batman Que o Matt Reeves trouxe Matt Reeves fez um trabalho Muito bom De continuar Ele como produtor executivo Só né Tipo ele não era nem o showrunner Mas tipo ele tava ali Tipo pra dando Quase uma consultoria né Sobre como que ia ser Essa série Como que tá esse Esse cenário De Gotham aí Nesse universo Onde o Batman É o Robert Pattinson Mano o bicho Trabalha bem O Matt Reeves Pô é um dos caras Mais interessantes Trabalhando hoje Em Hollywood Pra que isso daqui Oficialmente é um Ellsworth Não é o Batman Que o James Gunn Tá preparando Por enquanto Por enquanto Até onde a gente saiba Não é Mas pode ser Pode virar Pode virar Ele tá bom pra cacete A princípio O Batman Do James Gunn Vai aparecer no Batman Brave and Bold Isso Mas a gente sabe Que o James Gunn E o Matt Reeves Conversam São amiguinhos Trocam DM ali No Instagram Então quer dizer Tudo é possível Nesse momento né É verdade Mas será que é possível A gente ter uma segunda temporada De Pinguim? Eu acho que não Eu acho que até que não precisa Eu acho que eles deixam ali Na verdade um gancho Pra expandir isso daí Que é a coisa Que eu mais gosto Dessa série De ir abrindo esse mapa De Gotham E ver outras coisas Que estão acontecendo Então pô A gente já viu Todo o submundo ali Na visão do Pinguim Crescendo A gente termina a série Mostrando a Sofia Digante Recebendo a carta Da Selina Caio Então a gente poderia A gente pode por exemplo Dar uma série Da Mulher Gato A gente pode ver alguma coisa Do próprio Charada Tipo que A gente viu Como o grande vilão Do The Batman A gente teve o Coringa Aparecendo na cena final Nossa é Então quer dizer Acho que tem Eu não gosto dos gibis Focados nos vilões Geralmente Tinha uma ou outra exceção Mas essa série Ela foi muito bem construída Me ganhou Acho que valeu Justamente por Levar o Pinguim Daqui pra cá Ele subiu de nível Ali num tanto É Foda Que assim Olha Batman Espero que você esteja malhando Que você vai precisar Porra vai precisar E acho que uma coisa Muito legal disso É que ele subiu Mas não foi fácil Não foi um roteiro fraco Não foi um roteiro óbvio Eu achei que teve sim Muitas voltas e plot twists E situações Ele teve que pensar É ele teve que trabalhar Ele teve que correr atrás E isso era importante Até pro crescimento do personagem Por mais imprevisível Maléfico Cretino Filho da puta Que ele seja Ele teve problemas Ele teve que lidar Com o Salvatore Maroni do nada Ele teve que lidar Com a Sofia no cangote dele Ele teve que lidar Com a mãe dele Os problemas Então assim Não foi fácil Que o Pinguim chegar onde chegou E isso teve um trabalho De um roteiro muito bom Não pra que a gente se importasse Com o Pinguim Mas pra que a gente se importasse E ver até onde isso ia E a cada absurdo que rolava A gente queria acompanhar Cada episódio Então isso é muito bom Cara Isso é a prova Isso é a prova Sem xingar Mas no lado nerd Tem muito esse negócio Assim Não porque tal ideia é boa Não A gente não precisa desse filme Mano A verdade É que nenhuma ideia é ruim Se for bem executada Nenhuma ideia é ruim Cara Você pode pegar A ideia mais estúpida No mundo Pô Não precisa Histórias concluídas Mas se você tiver Uma boa produção Uma equipe Ponta firme E um bom direcionamento Do que você quer fazer Cara Qualquer propriedade intelectual Assim pode ser bem feita E gerar bons resultados Daí você descobre Que os filmes são ruins Não é por causa da ideia Mas é porque é ruim só E E é isso aí Muito bom Pra gente poder acompanhar Uma série como o Pinguim E eu gosto muito Cara Que é uma discussão Que a gente teve bastante aqui Se a Sofia ia chegar Até o final ou não Eu fico feliz que ela chegou Porque é importante Eu acho Justamente pro Seja The Batman 2 Ou pra uma segunda série Seja de qual personagem for Da gente ter essa personagem Viva ainda Eu não gosto Quando eles ficam A série inteira Desenvolvendo o personagem E depois descarta No final Seja no filme Seja numa série Então eu gosto E caralho Que trabalho foda Que ela fez Meu Deus do céu Christine Miliot E você tem todo O meu coração E palmas Arrasou Fiquei feliz de ter conversado Com ela Ainda mais feliz E agora Estou orgulhoso De poder dizer Que eu conheço Christine Miliot Não por causa De Realmente Amada Mas por causa De Pinguim E Realmente Amada Oi gente Tchau gente Foi basicamente isso Ah não Aqui velho A gente viu ela Entregando demais 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 Foi Não só ela Eu elenco em todo mundo Eu elenco em todo mundo O elenco inteiro é foda A Deidre O'Connell Francis Cobb Se ela não for indicada A um Emmy aí De melhor disco adjuvante Tá errado Tá errado Porque toda a dor dela Aliás Achei um acerto muito legal Quando a gente tem ela Já velha Nos flashbacks Do último episódio Porque a gente pôde ver Mais da potencialidade Da atuação dela Não precisou depender Da outra triste Que fez ela mais jovem Que fazia sentido Ela aparecer no flashback Do Pinguim Mais jovem Mas no flashback dela Na regressão dela Ali na terapia Foi muito legal A gente ver ela Como a Deidre O'Connell Como a Francis Cobb Mais velha Pra ela trazer um pouco Dessa força Dessa potencialidade Da atuação dela E que vem o Emmy Por favor É, merece Pô, merece pra caralho A série como toda Eu acho que tem Esse equilíbrio Muito grande De ótimos Ótimos atores Um ótimo roteiro Uma ambientação foda Toda a parte de cenário De figurino A construção Do universo mesmo Daquela Gotham Não foi pouca coisa Que eles gastaram Nem pouco tempo Foi muito, muito, muito Bem investido Tudo aquilo É palpável Não é aquela série Ah, gastaram dois real Isso daí Não, não Foi bastante Será que eu vou Posso ser um pouco Dois real E dois big big Lógico Eu vou ser um pouco chato E um saquinho de torcida Então eu vou ser um pouco chato Com o Aco Light Porque Eu do nada Do Neida Desculpa É que eu tô muito chateado Pô, é porque a Aco Light Dizia não Tudo bem, João Tudo bem, cara Foi mal Eu vou trazer isso aqui Porque, pô O Júlia tava aquele negócio Piscando na minha frente O vermelho O Sabe de Luz É um Sabe de Luz Ligando e apagando Ligando e apagando Porque, velho Você tem a série De Aco Light Por exemplo Trazendo aqui A comparação do nada De uma série Que se propunha A ser o crescimento Dos vilões Na trilogia Que eu disse Aor, sabe Que seria mostrar Como se influenciaram Na queda do Jedi Infelizmente tivemos Aquele resultado Que não foi o melhor esperado E aí a gente vem Com o Pinguim Pra mostrar Como o vilão Acendeu Para a situação Que ele tá Com o que ele vai estar No próximo filme Pra gente entender O contexto de uma gota Não sei o que lá Com o roteiro Tão bem amarradinho Tão bem bonitinho Tão bem feito Ao ponto da gente Se importar com o vilão E com quem tava Em volta dele Mas não se importar Tipo, pô Tomara que ele sobreviva Mas porque a gente Queria ver onde ele ia chegar Sabe, isso é roteiro Isso é atuação Isso é direção Isso é uma boa condução Eu espero que a gente veja isso Mais pra frente E em outras séries também Não apenas da DC Mas da Marvel Star Wars De bocado aí Porque acho que tudo Que a gente precisa Tudo que a gente quer São boas histórias Independe delas serem maduras Ou não, né Acho que as boas histórias Falam por si A gente não precisa nem Nem pedir tanto É só uma parada Que a gente goste mesmo Então, João do futuro Que você que vai colocar Esse vídeo no ar Já tem uma chat, tá? Pinguim é melhor que a Colette Porra, é É, sou eu que vou subir Esse negócio É verdade Já vou botar no título Mas vamos lá, João Depois passaram esse desabafo aqui Vamos lá distribuir os ovos Pra pinguim, cara Cara, acho que Já resumi um pouco aí Da minha crítica da série Do roteiro Da história Da bela condução Apesar de eu ter chiado Com a questão do Hangman E com o fato de não terem inserido Nada do Batman assim Pra gente sentir ele mais palpável Nesse universo Foi como a gente falou, né Não precisava necessariamente Era uma série do Pinguim Era uma série que Se propunha a contar A ascensão dele E contou com várias viradas De roteiro Com atuações E tem isso também Eu vi muita galera falando Não, mas tem que ter o Batman Batman sem Batman é golpe Cara, é Assim, pode ser que caia Em um caminho zoado assim Mas É Eu acho que é um Muito essa dificuldade de Eu já falei isso já Mas é uma dificuldade De imaginação muito forte As pessoas não conseguem imaginar Um mundo Em que Gotham existe E os becos E as vielas Não estão sendo atormentadas Pelo O Batman Assim, sabe Pela presença dele É O que é super natural Porque é uma cidade E é um cara Uma cidade é muito Não sei se vocês tem noção disso Mas é uma cidade é muito grande Pra um cara Ficar a par de Exatamente Tudo que tá acontecendo Sabe Então assim É muito isso Essa dificuldade de imaginação E essa dificuldade também De De consumo Se eu tô pagando Pra ver um negócio Batman Eu quero ver o Batman E assim Não precisa necessariamente Sensacionais velho Eu acho Que eu vou dar aqui Os meus cinco ovos Pra pinguim Porque não só foi uma grata surpresa Desde o primeiro episódio Desde o primeiro Como Trouxe todo o sentimento De acompanhar uma série Esperando pelo próximo episódio De uma maneira foda Porque Toda vez que a gente assistia E o Forlândia A gente ficava E aí Você já assistiu Já vai assistir o próximo episódio Pô Vamos logo Vamos gravar logo Pra poder assistir o próximo episódio E vamos trazer isso aqui de novo A gente não viu tudo E depois gravou um por um A gente foi assistindo o episódio Gravando Assistia o episódio Gravava Então a gente tinha que Linkar as coisas Com cronograma de gravação E a gente ficava doido Porque a gente queria assistir O resto da série E não podia E aí velho Quando a série faz isso com a gente É excelência pura Então tome seus cinco ovos Pinguins Cinco ovos de pinguim Enormes Eu ia começar falando justamente isso O pinguim Que é o macho Que fica lá Chocando ainda Tá lá Boa sorte aí Pro Oscorp Que vai ter que Ficar chocando aí Os cinco ovos dele E os cinco meus também Porra, olha aí Cara, eu acho que essa série Merece sim Cara, cinco ovos Eu acho muito bom Tudo que eles construíram E assim Mesmo se você Tá um pouquinho na dúvida ali Sabe, se você não gostou O problema é Que a gente assiste muita coisa E daí a gente também Fica teorizando muita coisa E lógico Tem algumas coisas Que a gente não gosta Porque, cara Na nossa cabeça Sempre a gente fala assim Puta, eu sou muito mais inteligente O Batman vai aparecer Qualquer hora Então, quer dizer Eu tenho essa fanfic Já criada na minha cabeça Eu fico com essa expectativa Eles não colocaram isso Mas, cara Eu acho que É bem o que o João Tava falando Não precisou Não fez falta Podia ter falado Pelo menos mais vezes Tipo, puta A gente tem que tomar cuidado Ó, tem que rolar umas coisas O que é aquilo ali e tal Pra você ficar pensando Mas talvez isso tirasse a atenção E a atenção O foco todo era no pinguim Dito isso Eu acho que é uma série Realmente excelente Merece todas as Coisas futuras Que vão vir a partir disso Então, eu acho que dá Pra gente ver mais coisas Desse universo Eu quero ver mais coisas Desse universo E eu espero, cara Que um dos problemas Que a gente tem É um problema E ao mesmo tempo Também é uma coisa boa Que a gente tem hoje no streaming Que a gente não tem Uma periodicidade A gente não sabe Se rolar uma segunda temporada Ou se rolar uma segunda série Desse universo Sei lá Falando da Mulher Gato Ou do Coringa Ou de quem quer que seja A gente não sabe Se isso vai acontecer Quando vai acontecer Pode acontecer até depois Do próximo The Batman Que começa a ser rodado Só no ano que vem Tá prometido só pra 2026 Falta isso no streaming Essa periodicidade Por outro lado Quando é feito Bem feito Entrega um negócio Que é maravilhoso O pinguim É isso, cara É uma série que é uma minissérie Inicialmente, né Uma minissérie Assim que eu estava chamando Excelente Cinco alvos aí Muito bom Tá bom Fica aí a dica Se você ainda não assistiu Se você assistiu Deixa nos comentários Que você achou Beleza? Se você ainda não assistiu